E a abertura dessa exposição será amanhã, a partir das 19h, aqui na Biblioteca do Sesc. E quem é o autor? É o Miguel Filho, que há 17 anos já pinta quadros, que já é artista. Isso mesmo, né Miguel? Há 17 anos você já está nesse mundo artístico? Já, já, representando muita coisa. São 17 anos, parece pouco, mas já é uma história de trabalho. Então, a respeito da sua exposição, o que consiste essa sua exposição? Quadros, fotografias, o que é? Serão pinturas, pintura em tela, acrílico sobre tela. Representando um pouco a paisagem nossa, a cultura, um pouco das nossas figuras mesmo, figuras brasileiras. Quantas pinturas estarão expostas aqui? Serão aproximadamente 10 obras, de variados tamanhos e variados temas. Para o pessoal estar em casa agora, que ficou curioso, mas só amanhã para o pessoal estar conhecendo essa sua exposição? Isso, o convite que a gente faz é para prestigiar, faz parte da cultura da nossa cidade, o espaço que o Sesc vem disponibilizando, eu acho que merece a participação da população em geral. Tá, Serena, eu já volto a falar com você, eu vou falar com a Ana Querubina agora. Ana Querubina, qual é a importância para o Sesc em estar valorizando o trabalho desses artistas aqui de Jataíto? Nós fazemos exposições aqui na Biblioteca do Sesc, é um espaço adaptado, onde nós colocamos várias linguagens. Nós já colocamos fotografias, já colocamos esculturas, já colocamos pinturas. É a primeira vez que nós convidamos o Miguel para expor aqui na Biblioteca do Sesc. O Miguel que já é conhecido nosso, né, que a gente gosta muito do trabalho dele. Para quem não teve a oportunidade de ver o trabalho do Miguel, os quadros, são lindos, trabalho muito bacana, colorido. Como o Miguel disse, de várias formas, que também tenta retratar aí a nossa cultura. Fica com o convite, amanhã às 19 horas, até às 21 mais ou menos, com o horário da biblioteca. A biblioteca funciona de segunda a segunda, né, de segunda a sexta, das 8 às 21 horas. No sábado, das 9 até às 18 e no domingo, das 13 às 18. Então, quem não tiver a oportunidade de vir amanhã nos prestigiar, terá também aí, não tem desculpa, todos os dias, né, pode vir. Quem trabalha pode vir depois das 18, que estamos aqui. Fica o convite à abertura de exposição do Miguel Filho na Biblioteca do Sesc de Jataíto. Tá, certo. E o Miguel, a Ana falou que é a primeira vez que você se expõe, expõe seus trabalhos aqui no Sesc, né, como que é para você? Eu me sinto, assim, até bem à vontade por já conhecer a Ana e ela já vinha fazendo o convite. E acaba que é um espaço bom para a gente expor. Está bem frequentado, as pessoas têm vindo participar, prestigiar. Então, é interessante, é interessante manter, assim, um trabalho à amostra. E você vai estar aqui também para tirar dúvidas dos visitantes que estarem aqui? Sim, até vai ser uma oportunidade de encontro com as pessoas, outros artistas também, sempre vêm participar, não só aqui, nos outros locais. Então, a gente vai poder se encontrar, bater um papo, falar sobre obras de arte, falar sobre as obras que estarão aqui. E também conhecer outras pessoas que também compõem, outras pessoas conhecer o espaço que possam trazer seus trabalhos para cá. Vai ser interessante. Amanhã, então, a partir das 19 horas. Isso, a gente vai estar aqui com os trabalhos expostos e eu acho que vale a pena a população vir prestigiar.